Temos um empate, na verdade. Oxi. A gente tem um empate, mas não é do primeiro lugar, né? Oxi. Ah, não? Ah, mas tem um critério de desempate. É, tem um empate, mas é um critério de desempate que é justo. Então vamos dar logo a versão final? Tá. Vamos dar a versão final, então, e depois a gente explica. Tá. Tá, tá. Justo. Quem empatou? Então, com três votos, nós temos no pódio de primeiro lugar, Bruna. Uau! Cadê as palmas? E empatada com três votos também, Kay. Aê! Mas, enquanto a Kay se aproxima, eu vou explicar o seguinte. Como é que a gente usou de critério de desempate, tá? Desfile, seu look. Aí, Kay. Tava com saudade. Isso. Muito bem. Pode subir aqui. Podem dividir o pódio. Ó, o que a gente fez, né? Acontece! Que legal. Acontece! Então, a parada é a seguinte. Como é que a gente dividiu em quem ganhou? A gente vai dar o prêmio pra Kay, porque a Kay ficou menos tempo na casa e ganhou mais do que você. Tudo bem. Tá? Eu... Eu tô com prazer. Você aceita. Uma salva de palmas pra nossa Kay! E aí E aí Obrigado.